Salve galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui no canal Gessimara com o meu João Francisco Galera, acordei aqui 5h30 da manhã, o dia já está claro, mas olha a neva que está aqui E eu resolvi fazer um voo com drone aqui nesse tempo Eu não sei se vai danificar meu drone, porque essa neva é úmida Não sei se vai danificar o motor, não agora, mas futuramente Mas vou fazer esse voo para vocês galera, e vamos ver a imagem que vai dar É uma experiência aqui, porque todos os tipos aqui de cenário, de imagem, paisagem Eu vou estar filmando aqui o drone, e eu quero ver se a experiência vai ser boa E vamos ver a imagem que vai dar, visualmente aqui, a olho nu Consegue enxergar poucas coisas aqui no bairro, pode assentar Está muito densa aí, e vamos ver o que vai dar embaixo Vai dando like aí, e vai dando opinião, deixe seus comentários aí De outros vídeos, de outros cenários que eu posso fazer E vamos aí, vamos subir o drone logo, enquanto não fica mais tarde E essa neva sai, né Vou preparar aqui o drone, ele está aqui Eu já vou ligar ele aqui, e vamos começar a filmar Só dar um pause aqui rapidinho para me ligar ele E já vamos começar Drone ligado Agora é só aguardar o GPS Eu não sei se vai dar, que aperte também, né Que o satélite aí com essa nuvem muito me tenso aí Tem isso ainda Então a hora que desce o GPS Se não ele não consegue voar Eu acredito, já tenho esquecido esse detalhe Eu acredito que o GPS aqui vai demorar É, três Três GPS no drone, dois no controle Está subindo, está subindo, o voo vai acontecer Vai ficar de boa aqui Deixa eu colocar a câmera aqui Fixada Para nós começar O voo aqui legal, hein Deixa like, galera Deixa like aí Se inscreva no canal se for inscrito Já passamos aí do 1.700 inscritos E a nossa meta Aqui é 2.800 inscritos Lá ajudando aí Se quiser compartilhar, compartilhe Se quiser pegar a trecha das imagens aérea Pode fazer o download, pode baixar Não tem importância E vamos interagindo aí no canal, galera Estou gostando muito Agradecer a todos aí Que se inscreveram E é isso Vamos acionar o drone aqui E fazer o voo Aí, galera Já deu aqui 11 satélites no drone E 7 no controle Já dá para acionar ele E vamos lá Já acionado Daqui eu ficava aqui pertinho da câmera E Já tem imagens também lá no drone Pode acionar aqui a câmera do drone Pronto E vamos voar Opa, aqui liguei o drone Agora sim Vamos voar Está aí, ó Já vou usar a cama dele aqui pra mim Pra mim filmar Aí, ó Aí, galera Fimando com ele aqui E vamos agora fazer um voo aí Nesse sereno Nessa ferração aqui Pra ver qual vai ficar aí mais, galera Olha aqui mais O que você está aqui lá no drone aí, ó E vamos lá Vamos lá Subir ele Olha Caraca, velho Imagem top, ó Nossa, não dá para encerrar nada Olha Vou dar uma andada com ele aqui pra baixo Galera Olha aqui a imagem Não dá para ver nada Ó Acima Como se ele estivesse acima das nuvens Não dá para ver nada do bailezinho, ó Imagem aí, ó Top, 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 galera Muito boa aí, ó Merece like Dá like, galera Ó Nadinha da cidade Eu sabia Eu sabia que ia ficar uma imagem boa Mas não tanto assim, viu Ó Um minuto e meio de imagem Tá aqui no rádio dele, ó Ah, as imagens aqui A imagem de lá Eu queria mostrar a imagem na câmera Já vou mostrar aqui Tá lá da ladeia Imagem inteira Galera Show de bola O dono parado Ó Vou fazer mais Vou fazer um círculo aqui, ó E não dá para chegar nada, galera Nada, 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 nada Fui só manobra doida ali Vou subir ele mais um pouco Vou subir ele mais Caraca, só nuvem Só nuvem, galera Show de bola aí, ó Merece muito like Vai dando like Se inscreva no canal Se for inscrito aí Dê sugestões aí nos comentários De vídeo aí Como que eu posso fazer outra gravação aí Fechou, galera? O vídeo de hoje foi rapidinho Só mostrando isso aí mesmo Só mostrando A esse voo Nesse sereno aqui, ó Bem cedinho mesmo Acordei Para pegar esse cenário aí, ó Bem diferente Ainda dá para ver aqui na imagem Da câmera aqui embaixo Que dá bem Que está bem densa a neve Está bem densa a neve aí, ó E cai mais lá no drone Três minutos de filmagem Dá para ver também Que não dá para enxergar nada Então já O vídeo hoje é só isso mesmo Mostra uma nova expectativa aí O drone voando aí bem cedinho Com a neve bem densa E eu vou pausar ele aqui Então agora Eu estou olhando aqui Porque no controle não dá para ver ele mais não, tá? É por isso que eu estou olhando Olhando lá para cima, galera Ficou aí Um take super Maravilhoso Melhor do que eu pensava E aqui Agora já começa a aparecer alguma coisa Deixa eu ver Ele já está bem aqui perto de mim Aí, ó É, dá para escutar o barulho dele aí, ó Já está aqui, ó Talvez, ó Vamos lá Vamos lá E aí E aí galera Já filmando aqui A imagem do drone aqui Isso aí galera Só que ele ficou Eu falei a umidade dele Ficou todo molhado Ficou todo molhadinho Eu vou posar ele aqui agora Já vou desligar ele aqui E vou mostrar na câmera aqui como ele ficou todo úmido Vai lá que a gente não vai dar para não desligar ele Vou desligar ele aqui E é isso aí Se inscreva no canal E aí nós Vou desligar a câmera dele E vou posar ele Aqui galera O resultado da brincadeira Ó Eu não sei se a câmera vai mostrar Vou colocar bem de perto Muito úmido Bem molhado mesmo Ó Não sei se vai focar Focar aí Só a água Eu sabia Mas eu acho que não deu para estragar A água Tinha que estar no circuito dele Mas só está aqui por lá de fora Acredito que não atingiu a placa Talvez o motor sim Mas é de boa O principal é a placa Eu vou ficando por aqui Vou enxugar meu drone E esperei ter gostado aí do vídeo Vídeo rapidinho aí Com as novas expectativas E um bom dia Uma boa noite Uma boa tarde para todos Mas é um bom dia porque aqui está muito cedo E fui Até a próxima